Uma apresentação artística da Cavalaria do Regimento de Osório abriu oficialmente a Expo Inter. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, acompanhou a solenidade. Na chegada, falou brevemente sobre queimadas e seguiu para o evento. Não, eu vim aqui hoje conversar com vocês. Mais tarde, ela parabenizou os produtores e a iniciativa da feira. A Expo Inter é muito importante para os animais no Rio Grande do Sul, porque é ela que encerra o circuito de grandes feiras. Por isso, os criadores não deixaram de trazer alguns exemplares e ainda saíram com premiações. O Ramiro estava comemorando o título. Trouxe do Noroeste Gaúcho 13 ovinos e levou para casa 7 medalhas. Tivemos ovinos vendidos, comercializados, os que vieram para a comercialização, 100% comercializados na forma digitalmente. Então, eu acredito que ela veio para ficar e nos próximos anos vamos tentar trabalhar alguma coisinha que ficou a desejar esse ano, que foram pouquíssimas, e com certeza será um sucesso absoluto também. Nesta edição, foram mais de mil animais e os grandes vencedores puderam desfilar para o mundo na transmissão digital. Do outro lado do parque, outra inovação. Carro entra, para, compra e sai. Uma forma de valorizar a tão visitada agricultura familiar, que sempre é sucesso na Expo Inter, sem descuidar da saúde. Ela é um marco da agricultura e da pecuária do Rio Grande do Sul, todos os anos. É a vitrine da nossa agricultura, é o que nós temos de melhor e é a oportunidade que nós temos de mostrar para os outros estados e para o mundo a importância da agricultura e da pecuária do Rio Grande do Sul. E as agroindústrias, elas também fazem parte desse ano. Bom para a Betina, que trouxe lá das missões mais do que as cachaças e licores. A chance de fazer contatos e negócios. Ela foi diferente dos outros anos, mas isso era uma coisa já esperada. Mas com certeza os ganhos vão só aumentando agora. A gente está bem contente, na verdade, com esse novo formato.